Vamos que vamos, estamos indo lá e viemos, vamos comprar umas peças, carro, mata de um lado do outro aqui, que é o lugar das onzas, dá uns gritos aí Chaves, para espantar a onza. Esse dia, agora o Kiko, vamos que vamos aí, agradecer a Deus, Deus nos acompanha, saúde para todo mundo, estamos indo lá e viemos. Comprar umas peças lá, borracha da porta, carro, amigo aí, o Jacques, mandou o dinheiro para nós comprarmos as borrachas da porta, vamos estar comprando os dois amortecedores traseiros, Se comprar o dinheiro, vamos comprar o sorro das portas também, acompanhando nós aí, depois vamos pescar, né Chaves? É, aí está o Chaves, aí está o Chaves, e aí Chaves? Firmizinho. Aí, firmizinho, é o bom demais. É pra que me dê. Está mais chiquinha, então todo mundo está sentindo. Senta a chiquinha. Valeu, gente! Tamo junto! Gravamos com a BR aí pra ver vocês. Aí, gente, ó! O asfaltão aqui tá bom, ó. O asfalto aqui é top de linha, não tem muito buraco. Tamo indo aí, ó. Seis, sete trinta, se pegado. Aí, ó! Já rodamos aí uns sessenta km. Tamo indo aí. Aí, ó! Uns treta aí pra espantar, ô! Tachado! Aí! Chama na capa, Kiko! Dona Florinda! É! O Kiko, a dona Florinda, tá fartando quem? Mamãe! Só girafato! Aí, ó! Vamo que vamo aí! Vamo que vamo aí! Tamo indo aí, gente! Mais uns... Graças a Deus! Graças a Deus chegamos bem aqui em Viema, Mato Grosso do Sul. Já chegou! Tamo esperando aí, daqui a pouco a auto-feça vai estar abrindo aí pra nós comprar as borrachas lá. Já compramos o amortecedor. Compramos a grade da frente lá também. O carro. A Chiquinha, a mamãe dela, entrou ali dentro do mercado. Fazer uma compra. Oi? Não entendi. Ele viu o tourão. Ah, tá! Ele viu um touro. A foto de um touro ali na rua. É mais taco! Isso aí, gente! Acompanhando aí. Depois eu vou mostrar pra vocês as peças que nós compramos aí pro Golgo. Deus no comando! Tamo junto! Né, Sérgio? É! Olha lá, a Chiquinha ajudando a mãe dela a fazer compra. A Chiquinha tá ajudando a fazer a compra, amor? Tá! É o que que o Chavo falou? Capéu! Oi? Capéu! Chapéu? A Chiquinha tá ajudando. Oi, Chiquinha, Bruno! Aqui, ó. O Chavo vai ganhar um chapéu novo também, ou Chaves? É, meu querido. A hora que eu tava gravando, eu não tinha entendido. Mas o Chaves já tinha visto o chapéu daqui, lá dentro do mercado. E o meu, Chapetão? Acho que tá tudo cheio de coelho aí, né? No bagageiro. Pega aí pra mim. Tá aqui. Chaves de chapéu novo e o velho chapéu. Aqui, ó. O velho vai guardar, né? De lembrança. Aqui, ó. O meu! Aqui, ó. O meu! O que é? Aqui, o meu. O meu já. O meu? Ah, não entrou poeira, não. Acho que não entrou muito, não. Aí, ó. Mostra aí o chapéu novo do Chaves, ó. Aí, Chaves. Bonito, hein, Chaves. Esse é sorte. Olha lá. A Chiquinha comprou um também? Sim, eu comprou um. Olha lá, Chiquinha. Ela comprou um ali. Quantos quilos de chapéu, Chiquinha? Não vai tomar cabeça, não. Só quis. Quantos? Quantos quilos, Chiquinha, o chapéu? Um dois quilos. Dois quilos? É. Já fez quantos quilos de compra? Um três quilos. Dez quilos. Quantos quilos o chapéu, Chaves? Cinco quilão. Cinco quilão. Quantos quilos você acha, Chapetel? Cinco mesmo. Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Aqui, Chaves, o seu pão na cabeça. Aqui, Chaves. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não. A compra já está feita. Olha que boa hora, né, Chiquinha? É, Chaves. Só no ovo e na abóbora, nós não aguento, né? Não é o Kiko? Aí o Chavo. Bassoura para a dona Florinda. O Chavo ficou parceiro com o chapéu. Ele viu daqui do carro, né? É, ele viu. Ficou parceiro, Chaves, com o chapéu? Quantos quilos esse chapéu aí? Cinco quilinhos. Cinco quilinhos. Meu Chaves, parceiro com o chapéu novo. Cadê o Kiko? Aí o Kiko. Olá Chiquinha. Aqui a dona Florinda. É isso aí, gente. Já fizemos a compra aqui no mercado. Compramos o quê, mamãe? Compramos o mastigo, né, amor? O mês inteiro. Mastigo está no jeito. Esperar a auto peça abrir aí. Nós estamos comprando o resto das peças do carro e, ó, chinelo. Canela no chão preto. Aí, gente, estamos aí comprando. O rapaz foi ver as peças ali para o carro. Chiquinha. Chiquinha, para olhar. Jorinha, Chiquinha. Estamos aqui esperando eles atender nós ali. Vamos que vamos, né, Chaves? Vamos comprar quantos quilos de peças, Chaves? Cheio com o Kiko. Cadê o Kiko? Que está lá no carro? Está lá no Kiko. Você não, né? Estamos voltando de volta aí. Lá vamos estar mostrando as coisas que nós comprou para o carro aí para vocês. Acompanhando aí. Vamos. Vamos. É isso aí, já. Estamos voltando aí. Na Novo Horizonte do Sul. E depois vamos para a Greba, onde nós moramos. E... E aí está o... O Chaves, então, já está com saudade. Vamos para casa, Chaves. Vamos comprar um pião aí. Vamos comprar um pião borrado. Vai ver o que está vendo aqui, Chaves. Obrigado. E aí, eu passando aqui na mata de volta, quando nós passamos aquela hora. E aí, aqui é o lugar que as onças escondem. E aí, gente, vamos deixar o Samuel aqui na casa dele. Né, Samuel? Né, Samuel? Agradece aí o pessoal, um salve. Até a próxima ida lá em casa, vai pegar mais bruto. Né, Chaves? E aí, gente, vamos mostrar para vocês as peças que nós compramos lá. Aí, ó. Aí, ó. Esse aqui é novo, compramos novo. Essa aqui é a borracha, ó, da porta. Da porta. Essa aqui da outra porta. E essa aí do porta-mala. É grande? Aí. Vamos estar agradecendo. Aí está as tintas. Vamos dar aí, Chapetel. Também. As tintas para nós pintar o grade da frente ali. Cadê a nota isso aqui? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é a nota, ó, das borrachas e da tinta lá. Vamos estar agradecendo aí, né, Chapetel? É. O Jackson, hein? Agradeço ao Jackson. Agradeço ao Jackson. Que tem colaborado com o canal aí, mandado para nós dinheiro para nós comprar essas peças. É. Vamos ver aqui na nota. Se eu consigo ler aqui. É isso aí, gente. As peças é isso aí. Aqui o total aqui ficou das borrachas e a... Ficou duzentos e quarenta reais, ó. As borrachas, a tinta e os batentes. É isso aí, né, Chiquinha? Tá cansado da viagem, Chiquinha? É isso aí, gente. Se inscreva, compartilha. Até o próximo vídeo aí. Né, Chapetel? É. Em nome de Jesus Cristo. Depois que nós vamos montar num vídeo de pesca que nós vamos fazer aí, vamos deixar no final do vídeo aí. É. O carro amontado, né, Chapetel? E hoje não dá tempo, não. Valeu.